Olá pessoal, nesse vídeo de hoje aqui eu estou fazendo para mostrar a vocês um acontecimento que está acontecendo aí nos DVR HDCVI da Intelbras, esses novos em HD. Hoje a versão mais atual do DVR da Intelbras é o uso multi HD, mas sendo que temos versões anteriores, que é a primeira e a segunda geração de DVR da Intelbras, o que eu tenho para falar para vocês, sobre a linha HDCVI da Intelbras, está acontecendo uma falha neles, que é o seguinte, quando você formata esse tipo de DVR, ele não sai mais a imagem das câmeras, aí você diz, rapaz, eu fui formatar meu DVR para colocar tudo em ordem novamente, deixar o sistema como era de fábrica, as câmeras estavam funcionando e agora não está mais, será que foi a fonte, será que foi alguma coisa que danificou, não, mas não foi isso não pessoal, vou explicar aqui nesse problema agora, aí você formatou o DVR e ele ficou assim, dessa maneira, os símbolos verdes ficam aparecendo aqui em cada tela, fica aparecendo o símbolo verde, como se tivesse aquela gravação, e a vez você colocou como detecção de movimento, só que as imagens não aparecem, é como se tivesse a imagem rodando, mas não sai na tela, e os símbolos algumas vezes ficam aparecendo, e, então vamos lá, é, isso aí pessoal, foi um defeito no Furman, você deverá baixar uma atualização, que eu vou deixar logo aí embaixo do vídeo, para você ser redirecionado ao site da Intelbras, mas antes eu vou fazer um teste para você detectar esse problema no seu DVR, para ver se foi isso mesmo, espera aí, você deverá vir em menu principal, você deverá vir em ajustes, deixa eu ver aqui, em ajuste, ó, menu principal, ajustes, e você vai vir aqui, ó, nessa opção aqui, tela, e você vai vir aqui, ó, transparência, aí você vai fazer o seguinte, ó, até um momento, você vai diminuir a resolução, a resolução não, você vai diminuir aqui, ó, esse nome transparência, deixa eu focalizar aqui um pouco, chega mais, ó, tá vendo aí pessoal, que a imagem já apareceu lá no fundo, ó, ó, a imagem já apareceu lá no fundo, aí se você clicar em voltar, for aqui embaixo, aplicar e salvar, você for lá, voltar para a tela inicial, a imagem não vai estar lá, novamente, só vai ter com, se você fizer isso aqui, entendeu? Se você fez aqui, a imagem apareceu lá no fundo, isso aí significa que você deverá atualizar seu DVR, entendeu pessoal? Aí agora eu vou voltar lá para o início, tá vendo aí que a imagem não apareceu? Agora se eu fizer aquele procedimento, a imagem vai aparecer, eu vou deixar aí logo abaixo, o site da Intelbras, para você baixar a atualização referente ao seu tipo de DVR, você deverá baixar a versão correta, você não deverá baixar um firmware de outro modelo de DVR, pois pode comprometer o seu DVR, e uma recomendação, se você for atualizar seu DVR, você deverá ter um noblank, por que isso? Se faltar energia, com o firmware atualizando, ele faltar energia na hora, poderá danificar seu DVR, entendeu pessoal? Eu recomendo aí vocês ter um noblank para você fazer essa atualização. E aí pessoal, uma coisa que eu recomendo para vocês é verifique qual é o modelo e a geração do seu DVR, antes de você atualizar o seu DVR, para que você não faça errado, entendeu? Eu vou mostrar lá no próximo vídeo, o passo a passo como você deverá atualizar seu DVR, como buscar mediante o site da Intelbras, o modelo, entendeu? Do seu DVR da Intelbras, entendeu pessoal? Nesse vídeo de hoje aqui, pessoal, só foi para demonstrar um erro que acontece nos DVR da Intelbras da linha HD. Valeu pessoal, quem gostou do vídeo aí, dá um joinha, pessoal, se inscreva no canal aí para estar recebendo mais vídeos, e eu vou estar demonstrando no próximo vídeo aí, falando sobre a questão atualização, eu também já coloquei um vídeo anterior, falando sobre como atualizar seu DVR da Intelbras, e eu vou estar mostrando junto ao site, como você deverá baixar o firmware referente ao seu DVR. Valeu pessoal!